não não calcanhar, 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 calcanhar tu desce para, para, para trava tu tu basta mas seu didi bruno só, o de caralho só lança brava caralho só lança brava o pedo coletila fica debaixo matando o saco Vai no chão, primidão, vai no chão Ricky Bradão, quebradão, Ricky Bradão É o chão Ricky Bradão, quebradão, Ricky Bradão, quebradão, Ricky Bradão É o chão Ricky Bradão LG da S.S., tá querido? Suma a trilha predileta Que delícia é o semelha e o com o Bola mesmo do peitinho do bundão Mas esse é o DJ Bruno, só o de caralho, o golão tá bravo Caralho, bola mesmo do peitinho do bundão E a frente Vergleich a faqqção Bacu, genudão, Bacu, genudão De retrozuirmos a faqqinha Máguera fazia dinheiro né? Foi religion do tabu ou é vida Fiquem com virgem leto ou é fim fiquem com A piada de praze de ver É o g крã do Serrão Seria uma talia certa Pra cacobar, tantaitudes Mas bebe whisky no canto, se acabar mas perde mais Amanhã nós recupera, mas vende droga demais Estado sufoco, mas não para de beber Whisky sustenta a guerra, deixa o bora acontecer